Esta quinta sempre foi feita para vinho do Porto. Aqui reunia-se os vinhos todos que eram feitos aqui à volta nos lavradores. Eram todos reunidos, e aí esta quantidade, estas centenas de metros quadrados de construção, com paredes de 60 centímetros para fazer a conservação. E os vinhos eram todos juntos aqui, e depois iam de barco, revelam ali na praia, chamada Praia do Pinhão, por a Gaia. Pronto, esses tempos sempre acabaram. Hoje em dia, como sabe, 5 grupos controlam cerca de 180% do negócio de vinho do Porto. E nos anos de 1990, 1995, houve uma grande concentração, portanto, no setor do vinho do Porto, em que várias empresas foram vendidas, inclusive a nossa, a Calvin. A concentração empresarial não liquidou completamente as ligações ao Douro e ao Vinho de algumas famílias com história na região. Todas as famílias tradicionais ligadas ao Vinho do Porto ficaram com as quintas. E gostam muito do Douro. Sempre vieram aqui, sempre nasceram aqui, sempre passaram muito tempo aqui. Então o que é que havia a fazer? Não era vinho do Porto, foi vinho de mesa. Foi assim que nasceu este grande movimento, a partir de 1995, conjugado com a Otávio começar a produzir bons enólogos, portanto, de filhos até dos antigos proprietários. E pronto, e assim nasceu o Vinho do Douro. Esta quinta pertence à família há muito tempo? Há 125 anos. Foi comprada à família Soródio, que eram grandes proprietários no Douro nessa altura, e de um golpe um bocado de gênio, de uma atriz-avô, que tinha barcos e fazia comércio com o Brasil. E então levava vinho para o Brasil e trazia madeira. Depois percebeu que a parte dessa madeira eram para os tanueiros, para fazer as barricas e pipas e os balcários, para o Douro principalmente. E então, olha só, já agora, foi fazer uma tanueiria. E fez a tanueiria junto à Pontão Luís, há fotografias da época, com uma chaminé muito grande, por ali acima, a Serra do Pilar e tal. A seguir, já estou a fazer as barricas, já levo o vinho, então vou fazer eu o vinho. Então veio para o Douro e integrou verticalmente, portanto, todas as atividades. E ele já era um Kalen? Ele era Kalen, exatamente, um atriz-avô. E depois o filho dele, que desenvolveu muito, portanto, os negócios, um homem também de grande iniciativa, e acima, tudo era o carinho perfeito, em termos comerciais, porque repare, não é? Eu fazia as barricas, fazia o vinho e transportava-o, portanto, tinha custos extremamente baixos e fez um grande negócio, nomeadamente no Brasil. Na década de 90 do século passado, a Kalen acabou nas mãos de investidores galegos, que se afirmaram como um dos cinco grandes produtores de vinho generoso do Oriense, o grupo Soge Vinos. O meu avô e o meu tio José, a parte técnica, Joaquim Kalen, mantiveram, portanto, dentro das guerras, naquelas períodas mais difíceis. E depois o meu pai, infelizmente, depois em 1997, o negócio do vinho de Porto tornou-se um bocadinho industrial, tornou-se difícil competir e acabou por vender. Foi a primeira empresa que compraram uma gente aqui da Galiza e depois compraram mais, hoje em dia é o quinto grupo no vinho do Porto, mas ficou dois quintas, felizmente. Com a partilha dos bens da família, coube a José Maria Kalen esta quinta da Foz. A produção de vinhos de mesa obrigou a fortes investimentos. Fizeram-se aqui umas obras muito grandes, adaptou-se isto, isto estava feito para vinho do Porto, no fim do mês é diferente, e começamos a fazer aqui os vinhos todos. O Museu Vivo das Transformações Operadas no Douro, a propriedade de José Maria Kalen, integra ainda hoje sinais de uma terrível devastação que liquidou milhares de hectares de vinhedos no último quartel do século XIX. Falamos da Filoxera, um pequeno inseto sugador de seiva que viajou desde a América agarrado a pés de vinha e que rapidamente se espalhou pelo velho continente. Em poucos anos, muitos produtores dorienses viram-se confrontados com o apetite voraz do minúsculo inseto, que semeou a fome e a miséria em muitas famílias da região. Ainda hoje são visíveis, em algumas encostas do Douro, os chamados mortórios, que não são mais do que antigas vinhas abandonadas, destruídas pela Filoxera. José Maria, nós estamos aqui numa vinha muito especial. Aqui no Douro há vinhas muito velhas, mas há um marco no Douro que é a Filoxera, aliás, em todo o país. Explique-me um bocadinho o que é que se passa aqui. Estes cintas têm o terço de baixo, os patamares, portanto, são ainda retangulares. Portanto, os patamares são antes da Filoxera. Depois foi tudo destruído com a Filoxera e quando se replantou, portanto, esta vinha terá a volta de 70 anos, 80 anos, ainda é de muito tempo no abismo, avô, a parte de cima que se fez depois fazia-se com mais inclinação porque isso permitia aproveitar melhor o terreno. Portanto, os patamares de cima já são pós-Filoxera. Como noutras vinhas velhas do Douro, as da Quinta da Foz integram uma enorme variedade de uvas. É a famosa sopa de castas que a moderna viticultura tem vindo a liquidar. Curiosamente, alguns dos grandes vinhos do Douro saem destes troncos retorcidos pela idade, destas velhas insondáveis misturas de castas. É uma vinha típica também por causa importante da história do vinho do Porto, nomeadamente do Vintage, porque tem cerca de 30 castas, fala-se em 40, fala-se em 30, diz-se muita coisa no Douro. Nós aqui temos pelo menos umas 12 a 13 identificadas, sendo que há outras ainda que nem sabemos bem o que são. Inclusive, o vinho do Porto é um vinho de lote, o Vintage era um vinho de lote, e o lote começavam logo a fazê-lo na vinha. Até metia o branco para fazer os tónios já um bocadinho mais abertos. Daí esta variedade enorme de vinhas, vinhas muito antigas, produções muito pequenas, dois cachos, três cachos pequeninos, mas muito refinado e vinho de grande qualidade, que entra principalmente no vinho da Quita da Foz. Historicamente relevantes e pouco produtivas, as vinhas velhas podem dar néctares de grande qualidade, mas os custos da exploração são exorbitantes. Eu acho que fala-se muito em património, é um do ouro património da humanidade, mas é fundamental apoiar isto, porque como imagina, o granjeio aqui custa três a quatro vezes, o que custa numa vinha de patamares, mecanizada, a contratores. É tudo feito à mão. Todos, tudo, 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 tudo. Ainda hoje? Ainda hoje, na outra maneira. Obrigada. Obrigada.